Tem uma diferença entre tartaruga, jabuti, não tem? Essa é uma briga eterna, mas existe. Tem a diferença entre o caga do... Você viu, né? Toda vez que a gente entrar em termo biológico, já vai começar a confundir todo mundo. Sempre tem variações. Não, é. Deve ter, né? Porque... É que é uma briga imensa. Tartaruga, jabuti, é o outro... Então, tem gente que divide, mas o Ronaldo Bioparque Macuco, ele explicou que, na verdade, na origem, tartaruga vem de tártaro, que era um cara que carregava a casa nas costas. Então, teoricamente, até não estaria errado chamar todo o quelônio de tartaruga. E eu concordo, eu sou dessa escola. Ah, legal, legal isso. Até assistir isso, até ter essa informação há um ano atrás, eu separava tudo. Tá, mas aí a gente pode dividir em quê? Em espécies, entende? Ah, eu vou pelo meio de vida delas antes de qualquer coisa, né? Melhor forma. Porque, pra mim, tudo é tartaruga. E, pra mim, o que importa não é como a pessoa chama. É que a pessoa não joga o lixo na rua pra não matar qualquer nenhuma delas, entendeu? Mas, assim, tem a tartaruga marinha, que são aquelas que não conseguem colocar o casco pra dentro, de vida exclusivamente marinha. Tem as tartarugas aquáticas, como essa daqui. E as tartarugas terrestres que a gente pode chamar de jabuti. Seja o jabuti de esporo africano, seja o jabuti gigante, né? Só que aí dentro das aquáticas, a gente tem muito costume de chamar de cágado. Inclusive, ontem eu vi isso na placa do zoológico. Pra mim, o cágado é o animal pertencente à subordem que a gente chama de pleurodira, que ele guarda o pescoço lateralmente. E as outras, sem uma criptodira, que significa esconder, né? Que é reto, assim. Então, eu separo assim, mas como eu disse, quando eu tô ensinando isso pras pessoas, isso não vai mudar nada na vida delas. Pra criança, por exemplo, o trabalho educacional que você faz é uma tartaruga. Tá tudo bem chamar de tartaruga. É claro que se não chamar isso, é um sapo ali e tal. Aí eu vou falar, não, calma aí, olha, é melhor, né? Mas sendo tudo tartaruga e principalmente não soltando tartaruga em qualquer lugar, não comprando tartaruga de qualquer lugar, não jogando lixo que vai matar a tartaruga, isso pra mim é o que mais importa. Senão eu tô sendo biólogo chato, não tô sendo comunicador, que é o meu objetivo. e aí